Oi pessoal, tudo bom com você? Tudo bom, 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 tudo bom Se você é novo aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreve aí embaixo, vamos chegar a 100 mil inscritos Conto com sua ajuda Infelizmente existe o canal de fanqueda Não sei porquê Acredito que foi algum erro na plataforma Mas isso não é problema Então eu peço que você comente bastante nesse vídeo Bastante, 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 bastante Para ajudar no engajamento do canal Eu conto com você, tá bom? Para que você possa Nos ajudar a voltar ao ritmo normal Tá bom, tá bom, tá bom Realmente qualquer coisa Pode me zoar, comente qualquer coisa Para ter engajamento, tá bom Deixa o like também Compartilha com mais 5 amigos Porque dá trabalho gravar esses vídeos E se inscreva no canal Ah, e outra coisa Eu tenho um canal com meu irmão Marlon Que acabou de sair um vídeo De mukbang A gente tem um canal só de mukbang E a gente está na luta Para chegar aos 2 mil inscritos Então o link está aqui na descrição Vai lá no canal Se inscreve Deixa o like E vamos chegar aos 2 mil Vai lá e comenta uma comida que vocês querem Que a gente prove lá no vídeo Tá muito bom A gente acabou de gravar um vídeo E postar um vídeo lá Comendo frango frito Empanado Batata frita E qual foi a outra coisa? E outro empanado lá Alguma coisa empanada Vai lá ver para você descobrir Qual é a comida E tá muito bom, muito relaxante Para você que gosta de mukbang Vai lá e dá aquela força Tá bom Posso contar com você Bora para o vídeo 1, 2, 3 E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Turma bem. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.